Esta mulher não vê sua cachorrinha há meses. Agora, elas se reencontraram. Ela não tinha dinheiro suficiente para cuidar dela, e teve que deixá-la em um abrigo. Mas hoje, ela finalmente vai levar sua cachorra Mia para casa. Mia Mal pode esperar para sair da gaiola. Tchau! Estou listo? Estou listo? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oh, meu Deus! Olha isso! Olha isso! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Olha isso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A dona de Mia não esperava essa reação. Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá. O coração de um cão te amará para sempre.